Fala galera do canal, mais um vídeo aqui, se começando esse canal, muito doido Hoje é sexta-feira, ainda bem que não é sexta-feira 13, porque eu cometi o erro de não colar o step do carro E o que aconteceu? É vir a 130 mais ou menos, na pista direita o carro foi e furou o pneu E agora? E o step está furado, o step mochou lá na casa e eu não corri o risco de arrumar Mas é bom que nós produzimos conteúdo para vocês, nós estamos aqui na Saúde Rio Verde agora Nós estamos em Rio Verde e Acrolândia, sentido Goiânia, e o carro está lá atrás, pneu furado Beleza? Mas nós vamos dar um jeito, vou estourar o step, vou rodar até lá 20km para frente Para nós resolver essa parada Já inscreve no canal, porque vai sair vídeo bom hoje, hein? Vai ter esses mais vídeos aí, daqui até em Cocos Beleza galerinha? Já inscreve no canal aí Se nós estiver postando esse vídeo, é porque nós conseguimos chegar em Cocos Beleza? Tudo bom para vocês? Inscreve no canal, carreta é mato, mas ninguém para, viu? Ponte sua cabeça, se você puder andar com dois pneus no carro, melhor é, porque ninguém para, viu? Ninguém para, a realidade é essa Molezinha aí, eu dei vacilo, pô, era para eu ir em Rio Verde colar o pneu, vim de, vim de porteirão sem, com o pneu furado, cara Mas vai dar certo, vai dar certo O pneu foi para a caixa prego, cara O pneu foi para a caixa prego Mas é isso aí, olha o carretão Olha a caminatona Pneu furado Vamos seguir com o carro, pô Nós vamos trocar essa roda aqui, estoura aquela roda lá, vou ter que comprar outra mesmo, essa bosta Dá nada não Olha o astreiro aí, galera Já inscreve no canal aí, para nós recuperar o dinheiro que eu vou gastar Que eu vou estourar o step para me enxergar lá na cidadezinha Já dá aquela escrita aí para nós, para nós recuperar o dinheiro Beleza? Rodado Olha a caixa de bordão aqui, nós temos que tirar para tirar o step para a minha caixa de ferramenta Aqui é foda, o pinhão do trecho rala, hein, velho Por vacilo mesmo eu não ter mandado colar o pneu Estamos aí rodado aí no Goiás Chama na bota Olha o Tuca aí, o Tuca vai ver maninha Aí galera Roupas, roupas, roupas de todos os valores, de todos os preços Em Goiânia, Goiás, 44 Chama no Pix O empregador Gilmar, que deu a carteira dele, contendo todos os documentos, viu Então você encontrou, que é o nome de Gilmar, por gentileza 44 Goiânia, galera 44, hein 44 Goiânia, roupa aqui, lá Vamos junto, Gilmar, se nós encontrarmos, nós procuramos aí Inscreve no canal aí, que nós estamos lá, hein E aí, vamos lá na Pitanga Aí está você aqui na rua 69A Você é da rua do bebê Também vai conhecer a rua 60 e 7B E lá você encontra Pitanga Baricacil, hein O cara não vai? Subi, né Vai subir? É Pitanga Baricacil, hein Meu Deus Estamos na 44, galera Escreve no canal, que tem vídeo aí Hoje eu vou fazer um monte de vídeo hoje Hoje eu vou gravar roupa de todos os preços aí pra vocês aí, galera Chama no box Bora, galerinha Estamos aqui saindo de Goiânia Nós abasteciou ali, ó Botamos 40 litros 40 litros Que nós pagamos 207 O gatinho está no jeito agora, olha só Tem umas alinhadas nas rodas aí Pra ficar melhor, né E aí, galera Essa bosta aqui desse pedágio Só recebe dinheiro Só que ele não bota uma placa lá Explicando Que Que não só recebe dinheiro Se está com pix, não tem cartão, não tem nada Aí vem uma multa de 190 contas A porra da tarjeta está ali, está bloqueada Fala com ele que nós temos pix A tarjeta aí, ó Bloqueada, não sei por quê Aí o que acontece Olha o carro aí doido Aí esse caralho aqui, ó A gente tem que botar uma placa Só recebemos dinheiro lá atrás O quilômetro antes Aí você vem Aí que se você não pagar 6 contas Você vai pagar uma Uma multa de 190 reais Mais 5 pontos na carteira Isso aqui é um roubo, rapaz O Brasil é um país ladrão Só tem ladrão aqui, ó Aí você passou Se você não pagar 6 contas Você vai ter que pagar aí Pagar 190 reais 5 pontos na carteira Eu estou com pix aqui Dinheiro e estou com cartão Dinheiro não Eu estou com pix E cartão E não passa Aí agora eles não notificam Como é que você vai adivinhar Isso é um... Olha aí, ó O nome desse trem aí mesmo É... Sei lá Até o nome aqui desse caralho Ninguém entende É brincadeira Nós estamos aqui perto de Brasília E essa bosta desse pedágio Não tem... Não recebe via cartão E... E também não... Não recebe via pix E também eles não mostram pra você E eles deveriam ter alguém aqui do Sem Pará Olha, a tageta tá aqui Pra não dizer que a gente tá querendo dar golpe, ó A tageta tá aí, mas... Eu não sei por que motivo Eu não sei por que motivo Eles não resolvem o problema da tageta E não... E não... E não recebem cartão Lá no pedágio Quando aconteceu a situação uma vez aí Aí aconteceu E eu peguei e paguei no cartão, ó Entendeu? Pilantragem, rapaz Fala, galera do canal Eu de novo Com mais outro BOzinho pra vocês Segura aí, ó É mole Nós estamos aqui saindo de Sobradinho, cara Saindo de Goiânia, Brasília e Sobradinho Chegando de Sobradinho Não tem Sobradinho, não Tá em Sobradinho, ó No final tá tendo uma festa ali, ó Carro... Tudo indica que travou a polia do alternador Tomara que seja Do tensionador Porque se for só o tensionador Nós vamos destravar ali e vamos subir pro posto Amanhã cedo eu volto aqui e compro a... Se tiver na cidade aqui, compra a polia Se já achar algum mecânico, né? Que faz Compra a polia e o tensionador que seja E a Correio também comeu um bocado A gente tá ali, ó Isso aí já é 11 horas da noite já Nós estamos aqui saindo de Brasília Parece que é um trem Queria chegar lá cedo, não deu O que acontece? Vamos ver o que vai acontecer Deus te sobrou Que seja só a polia do alternador Já escreve no canal Pra vocês saberem o destino aqui O resultado dessa história, galera Segue no canal Porque trabalho não deixa barril, viu? Trabalho não deixa barril Não é fácil, não Eu vou gravar tudinho aqui pra vocês aí, beleza? Olha o carrinho aí, ó É o mecânico do carro aí Ó, toguei, tô que acordou, beleza? O carrinho dormindo bem de boa O carrão começou a feder Falei, velho, deu alguma coisa errada Gostei Nem conseguindo dar partida, não tô conseguindo Não dá pra iluminhar, deixa eu ver se dá pra iluminhar aqui Aqui não deixa se dá pra ver Mas ela me preteceu aqui, ó Provavelmente a polia do tensionador Se for só isso Se for só isso Tá, ela Se for só essa polia aqui, cara Menos mal, né? Pode destravar aqui Nós conseguimos ir pro posto Ó, se for mais coisa Aí agora só Deus que sabe, né, velho? Tá dentro de Brasília, cara Deus abençoe que seja só isso aí Bora, galera O carro travou a polia do alternador aí, ó A gente tá dando jeito de colocar a luz Travou a polia, nós arrancamos a polia aqui, ó Travou aquela peça lá, ó A peça que não deixou nós chegarem em coco de madrugada Mas aí nós vamos Ó, aqui a polia tá bonitinha do alternador Aqui tá rodando bonitinho É aquela lá de baixo Roda aquela lá de baixo aí Mas aquela lá de baixo aí Mas aquela lá de baixo aí é do compressor, não é? É do motor, desculpa aí Essa é do ar Deixa eu ver o baixo aí Deixa eu ir lá Aí é o seguinte, galera Nós Ó a caixa de ferramenta aí, ó Arrancamos a polia Eu vou mandar colocar a outra Tá do ar, tá lisinha Lisinha não, é? Só o alternador Uma lapadinha de 400 Conta aí, ó Beleza? Ó o vago lá, ó Ó o vago, tuca ali Guardando as ferramentas Aqui nós estamos aqui em Sobradinho Chama na bota Nós estamos online Amanhã, se Deus quiser Agora é o seguinte Nós vamos sair daqui amanhã Meio dia por aí Felizmente Isso aí Tô pensando pra aquela festa ali, ó Bom dia Meus queridos seguidores Aqui do nosso canal Continuando o nosso vídeo Nós estamos aqui no posto Petrobras Petrobras aqui na saída de Sobradinho Sentida Formosa O carro ele travou lá No meio do DF Lá Lá no meio do DF Perto da rodoviária Um pouquinho pra cá da rodoviária Aí eu travou a correia do alternador O tension O tension A Polito do tensionador estourou Nós Da caixa de ferramenta Conseguiu destravar Nós trouxe pra Nós veio pra cá Porque aqui é mais seguro, né No posto O câmbio de pá É 24 horas Agora já liguei pro mecânico Agora 6 da manhã Aqui, ó O mecânico lá atrás ali Já conversei com ele Vai chegar 8 horas Pra fazer o serviço Nós vamos pegar daqui, ó Sentida a cocos Beleza, galera? Bom dia aí pra todos Já segue nós aí Já dá aquele like Galera, vamos meter like Nesse vídeo aí, galera Pra me recuperar esse dinheiro Porque Gastei dinheiro demais, ó Peneu lá atrás Agora Tive que fazer um serviço no carro E o carro Vem me dar esse dinheiro Tomara que o cara Cobre o preço justo, né E é isso aí, galera Aí, galera O carro não tá Fazer trocar a corredentada E a corredora do alternador Aí, ó Olha os caras, galera Aí, ó Dá um alô aí, Tuca Tamo aqui em Rovado lá Dá um alô aí, vaga Que nós estamos Em Sobradinha aí Logo mais Nós estamos em coco Estamos em coco, Bahia E aí, ó